Fala galera, Valdar XRE, olha só galera como é que está a lua A noite, opa, a noite aqui no sábado né, na avenida Beira Mar, Praia do Náutico, Feirinha do Náutico Olha só a lua cheia Olha só galera Olha só, essa é a lua cheia Linda Está maravilhosa galera, viu, olha só É isso aí galera, ó Valdar XRE mostrando aqui as belezas da Praia do Náutico né Olha só a noite, como é bem movimentada a noite aqui na feirinha Temos coco É, eu tirei do...